Novamente, bom dia, tarde e noite pessoas, merdão aí, eu tava respondendo uma pergunta, respondendo a pergunta, conversando com uma pessoa que quer me dar um golpe, mas eu não caio, né, eu tô zoando só com a cara dele, e brincando um pouco com as psicologias de golpes, enfim, é, porque eu acho divertido, bom, enfim, é, voltando aqui, então, antes de começar a aula, tinha algumas coisas pra informar pra vocês, segundo o B, que é sobre presença e nota, a coisa mais importante talvez seja a presença, e dessa vez, por um motivo de bug, de mal estrutura do sistema, e tá tudo travado, eu não preciso nem mexer lá na série agora, tá tudo bugado, e o próprio lugar onde eu veria a... se vocês estão vendo os vídeos, o quanto estão vendo os vídeos, eu não consigo acessar, isso faz semanas já. Eu acessei isso aí, por sorte, algumas vezes, mas mesmo quando eu acessei, não mostrava se vocês estavam vendo ou não, dizia que o sistema tava atualizando, atualizando, e não tinha os dados ainda, e também deu a entender de que os dados poderiam ser feitos automaticamente pelo sistema, o sistema dá a presença pra vocês, sem eu ter necessariamente que computar manualmente, eu entendi isso. Mas ao mesmo tempo, eu não posso dizer que isso vai acontecer, e eu não consigo acessar o sistema de maneira alguma, e o bug continua, a estrutura errada, errática, continua, e que isso implica que eu não consigo ver se vocês estão vendo os vídeos ou não. Então, nesse sentido, eu posso preencher apenas coisas que eu posso preencher. Coisa que eu posso preencher é registro de aula e nota. Registro de aula é só pragmático, é só pra dizer que a aula teve, e falar um detalhe ali, um relatório da aula e tal, isso que é coisa burocrática. Nota é a nota de vocês. Como nota é conceito, ou seja, vermelho, amarelo, amarelo ou verde, e como eu não consigo ver a presença de vocês, eu tô mediando nota base na presença, tipo, do verde pra aqueles que têm bastante presença, do amarelo pra aqueles que têm média presença, e do vermelho pra aqueles que não têm presença nenhuma. Como eu não tô conseguindo mediar a presença de vocês devido a essa dificuldade, essas informações, eu dei amarelo pra geral. Tá tudo com amarelo, ninguém tá com verde nem com vermelho. Tá tudo mal amarelo. Amarelo é neutro e é tudo de boas. Então, se o sistema melhorar um dia, eu dou presença pra vocês adequadamente e nota adequadamente. Se o sistema nunca melhorar, esquece. E quando ele vai melhorar, também não sei. Já tá fechando já logo logo a sede, semana que vem, né? Ela já fecha e não sei se vai dar tempo de mexer. Tá tudo, tudo, tudo travado, tudo congestionado, porque tá todo mundo acessando ao mesmo tempo, fechando nota ao mesmo tempo. E o negócio só explode. E só explode mesmo, não dá pra mexer lá, não. Então, devido a isso, nem tô conseguindo acessar agora, nem nada, assim. Eu tava tentando fechar aqui as notas dos alunos, não deu certo. Vou ver se ela não fecha amanhã, ou mais tarde, ou outro dia, não sei. Enfim, não deu. Mas, enfim. Finalizando, então. Aí, tipo, a coisa, se vocês reclamarem qual a coisa, você sabe que toca amarelo, tá? Com presença, eu não sei ainda. Tomara que você tenha uma lance automaticamente, porque talvez eu não consiga lançar. E na parte de prestação de contas, é mais ou menos isso, tá? Tem muito mais o que falar. Na parte de conteúdo, eu vou continuar com o Confúcio. A de Infinitum, até acabar aquele vídeo, não sei. Se vocês não falam nada, vocês estão tudo mudo. E não falam nada das dúvidas, né? Não tiram dúvida com nada, não fazem desdobramento. Então, estão de boas aí. De boas também, pra mim. Não tô reclamando, não. Pra mim, vocês estão de boas, eu tô de boas. Eu não tô reclamando mesmo. Então, como sempre, uma metade da aula falando as frases, outra segunda metade eu panguando aqui. E é isso. É o que eu faço, né? Então, eu vou cortar a tela aqui pra vocês. Cortar não. Tirar a webcam, gravar a tela. E vamos direto para Confúcio. Frase do dia. Frase do dia. Tá aqui, se não me engano. Eu. Eu acho que eu fiz essa já. Certeza. Tentando ser a noite da mente. Mais uma noite sem lua. Estrelas. Essa aqui é a próxima frase, né? Acho que era essa. Aquele que fala assim, modéstia, terá dificuldades em tornar essas palavras boas. Essa aqui eu não tinha feito. Eu não lembro mesmo. Não tinha feito. A anterior eu lembro o que eu fiz. Então, começando aqui essa aula da semana. Última aula do bimestre. Acho que semana que vem vai ser conselho, então eu não vou dar aula. Essa é a última aula do bimestre. E só daí, só depois, mês que vem. Em julho. Depois de julho, agosto. E em diante. Terceiro bimestre em diante. Que a gente continue com as aulas. Esqueci de avisar isso. Isso é importante, eu acho. Acho que é a última arla. Mas é aula de conteúdo, porque sabe como é, né? Liga em frente. Então, aquele que fala sem modéstia terá dificuldades em tornar suas palavras boas. Temos aqui uma situação. Aquele é uma pessoa normal. Qualquer pessoa. Está pronunciando alguma coisa, só que não na ausência de modéstia. A ausência de modéstia é arrogância. A ausência de modéstia é prepotência. Egocentrismo. É uma pessoa que não tem medo de ser sincera, entre aspas. Ou, ao menos, auto-engrandecedor. Então, você pega uma pessoa com uma autoestima muito boa. Ou com uma arrogância muito plena. Um ego muito centrado. Essa pessoa não é modesta. Ela se acha. A palavra é essa. Ela se acha. Ela é a última bolacha do pacote. O último biscoito do pacote. Se você gostar de biscoito ou bolacha, do debate aí, se é biscoito ou bolacha. Ou a última... O último ruffles do pacote. Ou o último bala do pacote. Escolha o que é do pacote aí. Essa pessoa não tem modéstia. Ela não é... Humilde. Não tem humildade. Ela é arrogante. Ela fala de peito cheio, assim. Fala, não. A minha verdade, eu sei o que eu estou falando. Eu sou o dono do conhecimento. Eu estou plenamente satisfeito com a minha prosa, com o meu intelecto. Eu sou foda, tá ligado? Eu sou foda. Só que ele que expressa-se desse modo, ele tem dificuldade em tornar aquilo que ele fala em palavras afetivas, palavras bondosas, gentis, calorosas. As palavras não são boas, sabe? O entonação, o como ele diz não é bom. Dói. Ele é ácido. Ele é corrosivo. Uma pessoa repulsiva, às vezes nojenta, às vezes irritante. Por vezes egocêntrica, megalomaníaca. Pessoas que não baixam a bola. Que se acham especiais. Então, aquele que fala, expressa-se. E falar no sentido normal. Não precisa ter uma explicação ali, explicar alguma coisa. Está falando, pronunciando, expressando-se. Só que se expressa de maneira muito egocêntrica. Expressa-se de maneira muito autocentrada. O que ele expressa? Que as palavras que ele fala têm um gosto estranho. Têm uma tonalidade estranha. Uma sonoridade estranha. Uma energia estranha. Talvez você não ligue. Talvez você ache, assim, que as palavras são normais. Aliás, terá dificuldade. Não quer dizer que vai impregnar as palavras totalmente. Terá dificuldades. Não quer dizer que não conseguirá. Mas as palavras que ele falar, nesse tom de ausência de... Enfim, de... Baixar a bola, né? Palavra horrível. Na sua ausência de ser humilde. Na sua não humildade. Não necessariamente arrogância, mas não humildade. A ausência de humildade. As palavras não humildes dele. Elas tendem com força para palavras negativas. Elas não conseguem, de acordo com a frase, tornarem palavras boas. O que é palavras boas? É complicado de pensar. Pensa assim, vou falar para você que eu sou bom em matemática. Em vez de falar, eu sou bom em matemática. Eu falo, mano, você acha que eu não sou bom em matemática? Entendeu? Você não tem modéstia nenhuma. Quer dizer que eu estou humilhando você. Então, a dificuldade em tornar essas palavras em coisas boas, porque eu estou humilhando você. Você não é um bosta cínico aqui. Eu sou bom em matemática, velho. Fica de boas aí. E você? Arrogância pura no tom, né? Já tem um tom de desdém já. E ainda de cinismo, né? Um cara meio torto. Que acha especial. Então, nesse caso, desse exemplo que eu dei aqui, entre inúmeros outros exemplos, como assim, ah, mano, você é muito vaidosa, muito... Você acha bonita, você acha linda e fica falando para si mesma em primeira pessoa. Ah, como eu estou linda hoje. Como eu estou gostosa. Enquanto você está com outra pessoa do lado, sabe? Meio que... É estranho. Se você está com uma outra garota do lado, ou uma outra pessoa do lado, assim, que você está se auto-vangloriando... A palavra não é positiva. Indiretamente, ela está menosprezando e diminuindo o que está ao lado. O que está ao lado é menor, porque eu sou maior. Então, é uma coisa de relação não direta. Não é assim, eu quero ser arrogante. É, eu estou sendo um pouco egocêntrico. Esse egocentrismo, ele transmite uma arrogância. Essa arrogância, por tabela, transmite a minha personalidade. E, por isso, qualquer pessoa que esteja ao redor sente inferiorizada. Indiretamente. E as palavras que eu pronuncio são nojentas. Talvez toscas. Não sei. Venenosas, por vezes. Então, não são palavras neutras. Elas têm peso. E o peso é, eu sou menor que aquele que pronuncia as palavras. E aquele que pronuncia as palavras, pronuncia elas com consciência, coerência e, principalmente, convicção. Está plenamente racionalizando a sua própria pronúncia. Sabe que está fazendo o que está fazendo. Não tem nenhum tipo de inocência no negócio. Não tem essa de, ah, eu sou uma pessoa ingênua. Não. Não tem modéstia. Você está sendo arrogante. Literalmente egocêntrico. Então, nesse sentido, toda vez que você conversar com uma pessoa egocêntrica, dificilmente ela vai se manifestar sem ser repulsiva. Está ligado? Ela tende, talvez, a suavizar um pouco para não pesar muito. Mas eu já conversei com muito acadêmico. Já conversei com muito dono da bola. Dono da bola mesmo. Incluindo eu, às vezes, o dono da bola. Hoje mesmo, na reunião de classe, tem um professor lá de sociologia arrogante e nojento. Zoando com os alunos por causa de eles terem desculpas para as faltas. Se eles faltaram, tinha justificativa. Ele está atirando com o cara dos alunos totalmente medíocre. O cara totalmente zoando mesmo, humilhando. Os alunos estavam lá, é claro. Estavam os professores só que ele tirando mesmo. Tiozão meio tosco. Zoando com a cara dos coitados. Não tem nada a ver com zoar com o aluno por atestado. Como se o aluno estivesse... Sendo... Qual a palavra? Pegando leve com o aluno porque as faltas estavam sendo remanejadas. Remanejado? Não, é... Estava se tirando as faltas. As faltas estavam sendo justificadas. Então, estava tirando com o aluno. Como se o aluno devesse levar a punição das faltas e o atestado fosse inútil. Sim, o atestado fosse um pedaço de papel vazio. Então, o cara estava sem modéstia nenhuma, tirando com a cara dos alunos. Logicamente, entre professores. E fez a piada mais de uma vez. Foi repulsivo. Mas, enfim. Ele é um cara mediano, assim, velho. Tiozão. E nisso, cara... As palavras dele, as expressões, jocosas, é grosseiro. Não é apenas grosseiro. É humilhante. É agressivo. Então, não tem nada de positivo nas palavras. Ela não está engrandecendo. Ela não está auxiliando, ajudando. Ela está destruindo. Oprimindo. Ela está hierarquizando. Hierarquizando e submetendo o outro como um outro menor. Isso é uma piada de mau gosto. O outro é menor que você. Tá? Que piada hoje em dia. Complexo, né? Mas, é uma piada de mau gosto. É uma grosseria. Ele acha-se, por tabela, digno de exercer essa grosseria. É como quando você é racista ou xenófobo, se pensa na razão de ser racista, xenófobo ou machista. Ah, porque aquela mina é tosca. Porque aquele cara é negro. Você pode fazer elaborações justificando isso. E dizendo coisas ao vento. Mas você está na arrogância, tá ligado? Você é um preconceituoso de bosta. Autoconvicto. E que as palavras que você pronuncia são repulsivas. E eu já fui arrogante também. Em algumas situações eu acabo fazendo isso. De vez em quando eu faço um exercimento de coisas inadequadas. Nem sempre. De vez em quando você é machista. De vez em quando você é racista. De vez em quando você é sexenófobo. De vez em quando é isso. Eu na sala de aula falando de gringo. Gringo é um modo de ser xenófobo, tá? E eu falando, ah, os gringos aqui, os gringos lá, direto. Em vídeo também eu falei um monte de gringo. E é ofensivo. É arrogante. Então, não tem modéstia. Eu sou egocêntrico nesse sentido. E tenho que assumir a culpa. Sou um pedaço de bosta também. Eu mesmo tenho que assumir a culpa. A minha palavra não tinha nenhuma modéstia. Eu não estava sendo nem um pouco equilibrado ali. Eu estava sendo o contrário de humildade. Eu estava sendo arrogante mesmo. Egocêntrico. O que leva que as minhas palavras, elas têm peso. E o meu peso é um peso que depende do interlocutor. Aquele que ouve. Cria uma barreira comigo. Um rancor comigo. Um bloqueio comigo. E quando eu dou aula, uma parcela dos alunos percebe esse tipo de arrogância. E cria bloqueio. Às vezes nem é arrogância. Às vezes a arrogância é da parte do aluno que fala. Não, cara, esse professor é um bosta. Não fala coisa com coisa. Não quero ouvir esse tipo de ladainha. Não vou prestar atenção. Não vou debater. Não vou bloquear porque eu sou foda. Ele é um nada. Tem isso também. Tem arrogância de bloqueio. Onde aquele que fala é menor. E eu estou ouvindo ele. Como eu sou maior que ele, eu não devo ouvir. Eu bloquear a minha audição. Bloquear a minha interação. Menosprezar aquele que é... Do qual, para mim, eu sou indiferente. Ou, para mim, tanto faz. Então, me protejo no meu mundinho, na minha bolha. O que é muito comum também entre pessoas arrogocêntricas e arrogantes. E alunos arrogantes, que eu conheço vários, têm isso. Eles, em vez de se colocarem como debatedores e hierarquicamente, neutros, eles se colocam como superiores. Como se eles soubessem mais do que o professor. E até vai, assim. Se você conseguir debater, beleza. Eu tenho um aluno lá de uma sala que ele debate mesmo e quebra mesmo. Ele debate. Ele respeita. Ele olha no olho e fala. Não, professor, você está viajando. Eu falo. Eu ouço ele argumentando e olho. Verdade, cara. Você não está errado, não. Eu falei bosta. Já fiz isso várias vezes, aliás. Eu não tenho essa de manter o ego e manter a estrutura de... De controlar a alienação. Eu não sou ali o líder da sala de aula. Eu sou um professor. Eu sou uma parte, não um todo. E eu estou errado várias e várias e várias vezes. Elaborações equivocadas. Falas apressadas. Pensamentos turvos. Preconceitos propagados, entre outras coisas. Tolices. Pouca reflexão. E eu sou de filosofia. Assim, eu falo um monte de ladainha inútil. E é pouco pensada. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Ladainha em cima de ladainha. Negócio... Mal feito. Mal feito. Aí o aluno quebra, porque o aluno está certo em quebrar. Porque eu fiz mal feito. Se ele elaborou um pouco melhor, ele viu a falha. Quando ele viu a falha, ele não está sendo arrogante. Ele está sendo coeso. Consistente. Eu não estou sendo necessariamente arrogante. Eu estou sendo humano. Humano. Aí é uma interação equilibrada entre pares. Semelhantes. Agora, se o aluno for arrogante, igual já for em uma sala também. Se eu estar errando ali na lua. Escrever um acento errado. O aluno menosprezar. E tirar rindo da minha cara. Aí ele que está sendo um bosta. As pessoas erram. Eu erro um monte de vezes. Eu escrevo errado de vez em quando. Com uma certa frequência, na verdade. Você pode brincar. Pode. Mas o como você vai brincar é o essencial. Não é o que você vai fazer. É o como você faz. Se o sujeito for uma brincadeira bem feita. Bem equilibrada. Sem querer ir arrebentar. Ok. Só uma brincadeira mais nojentinha. Aí é outra história. Porque aí dói. Aí irrita. Aí me deixa estressado. E eu me defendo. E às vezes como eu me defendo. Eu me defendo de maneira idiota também. Aí vira bola de neve. Enfim. Coisas complexas que acontecem em sala de aula. Mas vocês sabem como é que funciona uma palavra negativa. Uma propagação arrogante. E essa dificuldade de você conseguir ver essa arrogância como algo positivo. Você não ouve pessoas arrogantes. Você é obrigado a ouvi-las. Você não gosta de pessoas arrogantes. Você é obrigado a gostar delas. Porque em parte a arrogância pode estar certa. Esse é o problema. Se a pessoa é nojenta e egocêntrica. É um defeito. Uma característica negativa dela. Mas isso não implica que a palavra que esteja propagando. Por mais que seja complicada. Venenosa. Tóxica. Não esteja correta. O arrogante pode sim estar certo. Nesse sentido social falando. Tem um personagem de série de ficção que exerce isso muito bem. Que é um cara extremamente egocêntrico. Extremamente arrogante. Não tem nada de modéstia no que ele fala o tempo inteiro. E ainda assim ele tem a frase que é a frase potente. Que ele fala uma vez. Eu decorei ela porque eu adoro essa frase. A frase é a seguinte. A arrogância tem que ser conquistada. A arrogância tem que ser conquistada. Não é só ser um arrogante por ser arrogante. É você ser arrogante porque você sabe que é melhor. Essa série no caso é House. Série House. Do médico House. E também tem a série do The Suites. Suites é a série de advogados. Onde o Harvey Specter é arrogantíssimo. Só que ele é um arrogante que conquista arrogância. E nesse sentido não tem nada de modéstia. Eu sou foda. Eu faço. Eu consigo. Eu dou conta. Não tem nada de modéstia. As palavras não são boas. As palavras são poderosas. E não apenas poderosas. Elas são hierárquicas. Eu posso. Será que você pode? Também tenta. Se é bom o suficiente, tenta. Vai lá. Prova para mim. Porque eu estou falando que consigo. E não é apenas falando que consigo. Eu vou conseguir. E consigo mesmo. Aí no futuro ele consegue. Quando ele consegue prova que estava certo. Nesse sentido de relação ali. De contexto. Tem todo um cenário para ele estar certo. Claro. Não é certo no vácuo. É certo em uma circunstância. Mas essa circunstância onde a pessoa está certa. E ela prova que estava certa desde o começo. Sendo arrogante desde o começo. Ou posteriormente. A arrogância tem uma justificativa. Ela ainda é repulsiva. Ela ainda é incômoda. Ela ainda é brutal. Mas ela tem uma justificativa. Incluindo esses meus alunos. Eles podem ser inteligentes. Eles são inteligentes. Eles podem menosprezar. Eles têm a liberdade de menosprezar. E eu posso ficar puto. Eu posso ficar puto. De vez em quando acontece. Eu não gosto de ser tratado como inferior. Com a dor no braço. Como inferior. Eu não gosto de ser humilhado. Ninguém gosta. Então esse é o ponto. Ela pode ser verdadeira. Mas ainda assim ela não é boa. Ela é amarga. Muito amarga. E a amargura ela pode ser sim. A validação da arrogância alheia. Acontece. Então é interessante essa frase por causa disso. Em vários cenários diferentes. Ela se demonstra válida. Às vezes não. Às vezes sim. Mas quando ela se demonstra válida. É bem interessante. É interessante mesmo. Mas continuando com a próxima frase então. Para falar de outras coisas também. O braço está do ponte agora. Deu um mau jeito. Está longuinho. Vamos lá. Ser capaz de todas as circunstâncias. Praticar cinco coisas sobre perfeita virtude. Essa frase está me lendo. Vamos ler direitinho. Ser capaz de todas as circunstâncias. Em todas ou de todas. Não sei. Está estranho essa frase. Praticar cinco coisas sobre perfeita virtude. Nossa. As cinco coisas são gravidade, generosidade da alma, sinceridade, seriedade e bondade. Essa frase é uma frase dogmática. De preceito de ensinamento. É um ensinamento. Não é um ensinamento flexível. Aparentemente um ensinamento de poder argumentativo. Ele está dizendo que tem que ser capaz de todas as circunstâncias. Circunstâncias de em todas as circunstâncias. Está faltando um em ali. Vou ter que ler com em, senão fica estranho. Então, ser capaz de em todas as circunstâncias praticar coisas sob perfeita virtude. Então, o ponto é. Qualquer circunstância que você esteja, você tem que ser capaz. É uma autoconstrução. É um autotrabalho pessoal de alma e corpo e mente. Praticar cinco virtudes. O que são virtudes? Positividades morais. O que são positividades morais? Comportamentos adequados mentais, comportamentos adequais físicos, comportamentos positivos que propagam positividades. Propagam vida, harmonia, paz, generosidade, lucro. Propagam prosperidade. Não é egoísmo, tá? A virtude não pode ser egoísta. Então, são virtuosas, moralidades propagativas de positividades. Então, em todas as circunstâncias, você pratica cinco coisas. Cinco coisas. Então, você está no dia, acordou, pratica cinco coisas. De tarde, pratica cinco coisas. Conversando com seu amigo, pratica cinco coisas. Namorando, pratica cinco coisas. Dirigindo, pratica cinco coisas. Quais são essas cinco coisas? Vamos descobrir. Mas, primeiro, você pratica ela sobre perfeita virtude. Pratica-as com esmero moral. Esmero moral é adequado caráter. É sem ego. É com a busca do perfeito. Perfeita virtude é comportamento mental, corporal, moral adequado. Essas cinco coisas são. Aí, ele explica quais são as coisas. Gravidade, generosidade da alma, sinceridade, seriedade e bondade. Vamos ver algumas mais complicadinhas aqui. Gravidade e generosidade da alma são... Gravidade é meio complicado. Sinceridade, seriedade e bondade é fácil. Generosidade também é fácil, embora seja da alma, no caso. Mas a palavra gravidade é um pouquinho mais complicada. Mas o ponto é, em qualquer circunstância, estudando, aprendendo, ensinando, trabalhando, relacionamentos afetivos familiares ou não familiares. Qualquer coisa que você faça. Ouvir a pessoa. Toda circunstância, todo evento, toda coisa onde você está inserido. Até na colheita dos alimentos, ou no preparo dos alimentos, ou na venda dos alimentos, no comércio dos alimentos. Cinco circunstâncias. Você vai praticar durante, sob a tutela de uma virtude perfeita. Uma perfeita virtude. Que é um norte, tá? É um norte. Ele não é utópico. Bom, em parte ele é utópico, talvez. Não é alcançável a perfeição da virtude. Mas é um norte nesse sentido. E se ele for factível e não utópico, alcançável, você vai conseguir fazer o comportamento adequado mesmo. 100%. Então aí é a definição. Será que ele é perfeito? Será que não é perfeito? Será que as virtudes podem alcançar uma plenitude? Será que não? Como vai dar certo? Isso eu não sei. Mas gradando mesmo. O ponto é. O melhor possível você vai efetivar e praticar isso. O melhor possível para alcançar o mais alto grau de dignidade e de virtude. Mais alto grau em gravidade. Gravidade eu entendo como responsabilidade. Eu entendo como pressão. Mais uma pressão de compromisso. Eu entendo gravidade como vínculo. Vínculo é caráter. É dignidade na ação. Você é responsável e coerente com as suas palavras. Com as suas ações. Com os pensamentos. Então você tem uma tomada de consciência. Gravidade é autoconsciência. Eu digo isso. Eu suponho que seja. É uma espécie de intelectualidade extrema. De responsabilização extrema. Então você tem gravidade. Que é também consistência. Você é confiável. Confiabilidade e gravidade também bate. O entendimento em gravidade. Confiável. Se você é confiável. Você é estabilizado. É que nem a Terra. E a Terra no comum planeta mesmo. Ela tem gravidade. Ela é confiável. Você está no chão. Sempre está no chão. Entendeu? Você tem os pés no chão. Porque a gravidade te mantém no chão. Então gravidade é constância. Nesse sentido é uma coisa importante. Você não é inconstante. Você é sempre íntegro. E nesse sentido repetitivo. Mas uma repetição positiva. Generosidade da alma. Ou de alma. Generosidade de alma é uma espécie de consideração de desapego. Desapego mesmo. Você não tem apego a um intelecto. É alma. Então você pensa mais em coisas não materiais. É como se você fosse ter generosidade de todas as matérias. Assim. Ah, eu tenho um monte de comida na minha casa. Eu vou dar toda a minha comida e passar fome. Não é assim. Ou eu tenho a roupa do meu corpo. Eu vou dar toda a roupa do meu corpo. Eu vou ficar pelado. Não é assim. A generosidade da alma. É um comportamento positivo. Um comportamento de harmonia. Que visa que o outro esteja bem. Eu propago coisas que eu tenho. Mas coisas mentais. Talvez físicas também. Mas eu sou generoso. A minha alma é generosa. Eu tenho um comportamento dócil. Gentil. De conforto. De compaixão. De abraçar a diversidade. Então eu sou tanto íntegro. Confiável. Quanto generoso. A minha alma é expandida. Ela vê através dos preconceitos. Ela vê através das superfícies. Então eu tenho uma alma. que visa sempre o bem-estar do outro. E a propagação das dignidades. Então eu compartilho com os outros aquilo que eu possuo. Incluindo os meus intelectos. Minhas morais. E também algumas coisas materiais. Outra coisa que é extremamente importante. Sinceridade. Sinceridade. Que é a completa verdadeira. A verdade. Falar a verdade. Ser sincero. Ser objetivo. Quando você não sabe a verdade. Falar a verdade que não sabe a verdade. Quando você não tem domínio da força das coisas. Domínio do controle sobre a situação. Quando você se vê frágil. Falar a verdade. Seja sincero. Não dou conta. Preciso de ajuda. Por favor. Seja meu companheiro. E que se sincero com a sua mentalidade. Com as suas aptidões. Com os limites. E sincero é também sincero com o outro. Além de ser sincero consigo mesmo. Não mentir para si mesmo. É não ser mentiroso com os outros. Falar a verdade. Sempre falar a verdade. E além disso. Além de falar a verdade constantemente. Exercendo sempre a clareza. Se caso você não conhecia a informação. Ou não souber a informação. A sinceridade nisso também. Você assumiu o desconhecido. Você assumiu a dúvida. Você assumiu a dificuldade. Aí você faz isso com uma postura. Uma postura de seriedade. Seriedade entra um pouco na gravidade. Porque ela é uma coisa íntegra. Uma coisa densa. Uma pessoa confiável. E séria. Séria quer dizer que. Está sempre atento. Focado. Está sempre levando as coisas. Como se fossem necessárias. Importantes. Está valorando as coisas. Seriedade é tornar as coisas. Respeitadas. Você respeita as coisas. Você tem gravidade. Que é uma espécie de respeito também. Generosidade. Que é uma espécie de propagação de respeito também. Sinceridade. Que é também um respeito. Seriedade. Além da sinceridade. A seriedade. Que também é um modo de respeitar o outro. E a bondade. Que é um modo de respeitar também. Então a palavra que define os cinco conceitos é respeito. Está interligado. parcialmente em todas elas. A palavra é respeito. Mas voltando para a seriedade. Então você se comporta. Sem se tubiar. Sem se menosprezar. Sem ser arrogante. Sem ser cínico. Sem ser... Egocêntrico. Ou ambicioso. Você é sério. Sério é também... Compenetrado. Concentrado. Tratar as coisas como se devem ser tratadas. Exercer a força como ela deve ser exercida. Responsabilizar como a responsabilidade deve ser aplicada. Gravidade e responsabilidade. Como eu tinha dito. Você está preso na responsabilidade. A seriedade é a aplicação da responsabilidade. A aplicação da gravidade. Aplica-se de maneira coerente e séria. Então é bem legal ver essa frase também. Essa palavra também junto à frase. E por último a bondade. Que é a propagação da gentileza. Que é uma virtude em si. A perfeita virtude exemplifica-se na bondade. A bondade é a consideração da plenitude do outro. Da existência alheia como plena. A bondade é central aqui como virtuosa. Ela sempre é aquilo que guia a virtude. Você sempre tem um viés de harmonia. Um viés de consideração. Um viés de calor humano. De... De... Pode dizer assim... Coexistência. Cooperação. De... Convivência também. Convivência também. Sempre está ao lado do outro. Está sempre propagando positividade na generosidade. Sendo bondoso. Com um viés positivo. A bondade fica um pouco redundante na generosidade. Porque... Ou no caso da generosidade fica um pouco redundante na bondade. Porque... Quando você é bom, você é generoso. O oposto de generoso é egoísta. Então você tem que ser bom. Tem que ser generoso. Se você é generoso, você é bom. Você não pode ser um generoso egoísta. Você tem que ser um generoso positivo. Ainda mais que é um generoso de alma, né? Sua bondade vem junto. Está lá. É uma teia que se amarra. Tem que ser as cinco coisas ao mesmo tempo. Quais são as cinco coisas ao mesmo tempo? Gravidade. Generosidade da alma. Sinceridade. Seriedade. Você pratica essas cinco virtudes em todas as circunstâncias. Em todos os instantes. E ela tem que ser perfeita na prática. Ou seja, você pratica para ser efetivado. Você pratica sem jamais... Sem jamais hesitar. Você não hesita para praticar essas virtudes. Você pratica no ímpeto da sua alma. No ímpeto da sua construção de humanidade. Elas são perfeitas porque você está exercendo elas. Quando você consegue ser capaz de todas essas circunstâncias. Em todas as circunstâncias. De praticar essas cinco virtudes. Você é o quê? Você é uma ótima pessoa. Me digam. Que pessoa no mundo pratica essas três coisas. Como o caráter. A responsabilidade. Ao mesmo tempo que a seriedade. A generosidade. A sinceridade. A bondade. É uma má pessoa. Me digam. Que indivíduo é ruim. E tem essas cinco virtudes. E pratica ela constantemente. Em todas as circunstâncias possíveis. Ele está praticando isso. Em todas as circunstâncias. Quero que vocês pensem em alguém assim. Digam o nome dessa pessoa que é próxima a isso. E pensem em alguém que. Caso exerça isso. Seja ruim. Quero um exemplo de alguém negativo. Na mente de vocês. Elaborem na mente de vocês. Alguém que seja uma péssima pessoa. E tenha essas cinco virtudes. Tem como? Tem como uma pessoa ser um lixo de pessoa. E ter essas cinco virtudes? Complicado. Generosidade da alma. Seriedade. Sinceridade. E bondade. Define você como uma pessoa já não violenta. Porque você não pode ser violento. Está que você pode ter um caráter. Uma responsabilidade de proteção. Como um soldado. E você ser generoso. E exercer a sua função adequadamente. E você ser sincero com a sua função. Ser sério com a sua função. E ser bondoso com a sua função. Dá para você ser um soldado? E ao mesmo tempo um virtuoso? Dá. Dá para você ser um banqueiro. E ao mesmo tempo um virtuoso? Talvez dê. Dá para você ser um filósofo. E ao mesmo tempo um virtuoso? Talvez dê. O ponto é. A pessoa que pratica isso. Ela é uma boa pessoa. Mesmo que ela tenha que exercer funções. Não plenamente perfeitas. Como por exemplo. Se é um militar. Então o indivíduo que pratica isso é bom. Mas o como ele pratica. E onde ele pratica. Depende do contexto. Mas ele é um indivíduo. De virtudes. Ele é virtuoso. Um soldado virtuoso. Um poeta virtuoso. Um mafioso virtuoso. Um assassino virtuoso. Não importa. Ele tem a virtude perfeita. Ou pratica a perfeição da virtude. Buscando a perfeição da virtude. Ele tem essas coisas. Ele é uma boa pessoa. E ele é bom no que ele faz. Então a lógica é. Não importa quem você é. Importa que as coisas que você faz. São virtuosas. Você pode ser sim um bandido virtuoso. Tem vários. Tem uns que não são. A maioria não é. Mas você pode ser. E por última frase. Para terminar o dia. Vamos falar um pouco do verdadeiro conhecimento. Qual é o verdadeiro conhecimento? Ele define. Conhecer a extensão da própria ignorância. Frase que não daria para debater em 12 minutos. Mas não é lascando. Essa frase é difícil. Mas vamos tentar. Vamos fazer em 10. Vamos lá. O verdadeiro conhecimento é. Temos aqui o conhecimento. O conhecimento. A iluminação. Esqueci da pausa. Espera aí. Espera aí. Deixa eu diminuir aqui e voltar. Beleza. O verdadeiro conhecimento. Aquilo que não é falso. É pleno, utópico, perfeito, reconhecido, essencial, axiomático. É isso. Conhecer. O verdadeiro. O verdadeiro. O que ele é? Será que o verdadeiro conhecimento é conhecer as leis da física? Será que o verdadeiro conhecimento é conhecer a língua portuguesa? Será que o verdadeiro conhecimento é conhecer a matemática? Será que o verdadeiro conhecimento é conhecer a nutrição ou a biologia? É um conhecimento também. Não é o verdadeiro, mas é um conhecimento. Será que o verdadeiro conhecimento é conhecer a divindade? Ponto, né? Mas de acordo com Confúcio, de acordo com ele, é conhecer a extensão da própria ignorância. Quer dizer, para você saber o quanto você conhece, você tem que saber o quanto você não conhece. E é que está o ponto. Como é que você descobre o quanto você não conhece? Isso é um pensamento cético. Esse pensamento desdobra em umas coisas muito complicadas. Principalmente no niilismo, principalmente em filosofias nittianas, em filosofias budistas, em filosofias mais céticas. Ceticismo perrônico, outros ceticismos aí, gregos também. Ceticismos ocidentais, no caso. O ceticismo, ele busca descobrir o tamanho da ignorância. O tamanho da ignorância, ele é, de acordo com a minha investigação pessoal sobre o assunto, infinito. Nunca se tem uma resposta sobre as coisas. Então, o verdadeiro conhecimento é saber que eu não tenho conhecimento algum. Aí é que nem Sócrates. Tudo que eu sei é que nada sei. Tudo que eu sei é que nada sei. E é exatamente isso. Tudo que eu sei é que nada sei. O meu verdadeiro conhecimento é a extensão da minha ignorância. Sócrates e Confuso falaram a mesma frase com palavras diferentes. A mesma frase. O conteúdo é o mesmo. Porque o conhecer a extensão da própria ignorância, você pode interpretar de maneira mais pragmática. Tipo assim, eu sei um monte de coisas que eu não sei. Tipo, eu sei que eu não sei cozinhar. Eu sei que eu não sei dirigir. Eu sei que eu não sei nadar. Eu sei que eu não sei física quântica. Eu sei que eu não sei lê mentes. Eu sei que eu não sei construir uma máquina de teleporte. Eu sei que eu não sei qual o melhor político do Brasil. Eu não entendo nada de economia. Eu sei um monte de coisas. Se eu conheço o não conhecimento de eu saber o que eu não sei, então eu tenho um conhecimento verdadeiro. E se eu conhecer alguma coisa, por exemplo, sou especialista em filosofia, não é um conhecimento verdadeiro. Porque a minha ignorância não é 100% só nada. Não é como se eu fosse o pica das galáxias, o Jesus da vida. Conhece 100% a filosofia. Todos os autores, a interpretação perfeita de todos os autores, todos os autores de todos os períodos culturais e tempos históricos e espaciais do planeta, os possíveis leituras. Entendeu? É uma coisa tão gigantesca, mas tão massiva, tão arrogante, falar que você conhece tudo. E nunca é verdadeiro. Você está mentindo. O conhecimento é sempre falho. É sempre um quebra-cabeça. Ele sempre está à deriva. Sempre está montando-se. É parcial. Uma parcialidade. Não tem um conhecimento perfeito. Nem sobre a legislação, nem sobre a justiça, nem sobre a liberdade, nem sobre o certo e o errado, nem sobre a matemática, nem sobre a física, nem sobre as ciências em geral, sobre o corpo, sobre a vida, nem sobre a divindade. Você não tem um verdadeiro conhecimento. Você tem uma experiência de conhecimento. É a vida. Você vive ao conhecer e interagir com as coisas. E você só vai alcançar o verdadeiro conhecimento admitindo que você não sabe. Quando você admite que você só sabe parcialidades e tolices, que sabe apenas ilusões e miragens, está perdido nessa gigantesca estrutura chamada existência, quando você admitir isso, você está mais próximo do verdadeiro conhecimento. Não quer dizer que você ainda tenha alcançado ele, porque você ainda é ignorante na ignorância. Você não sabe o que é ignorância. Você não sabe o que é ausência de conhecimento. Você continua se questionando se a ausência de conhecimento existe ou não. Então, você não vai alcançar o conhecimento da ausência de conhecimento ou da ignorância. Você vai estar investigando ela infinitamente. O que implica que a sua extensão de ignorância é infinita. Ela agira em falso ad infinitum, em direção ao infinitum. E é por isso, meus amigos, que não tem como ter noção da completa extensão da própria ignorância. Porque ela é inapreensível. E se a ignorância é inapreensível, o verdadeiro conhecimento é inapreensível. Porque você não consegue aprender a ignorância como um todo. Então, o verdadeiro conhecimento é inapreensível e inalcançável. A verdadeira ignorância é inapreensível e inalcançável. E você vive no dia a dia. No que é possível. Esperando o ar que está disponível. Comendo o alimento que está disponível. Pensando o pensamento que está disponível. Efetivando a sabedoria que é disponível. E é isso. O dia a dia é o mínimo e o máximo que você pode fazer. Viver. Existir. Propagar a sua vida através da sua ética pessoal e particular. Que visa a construção de acordos. De consensos. A propagação de bondades, de gentilezas, de éticas. E sabe que você não sabe. E não oprime ninguém. Porque você não é melhor que ninguém. A pessoa que leva essa frase ao pé da letra. E com morte de vida o tempo inteiro. Consegue manter isso. É uma pessoa extremamente legal. Não tem uma pessoa ruim. Maldosa. Violenta. Negativa. E é totalmente consciente da sua plena ignorância. Porque ela não vai oprimir os outros. Não vai se achar melhor que os outros. Não vai se achar egóica. Não vai se achar no poder e controle sobre o outro. Interferindo na vida do outro. Não vai se achar no direito de magoar, machucar o outro. Ela sabe que é ignorante. Ela sabe que não tem a posse da verdade. Ela sabe que o desejo dela é efêmero e folátil e fraco. E não dá para lidar com isso de maneira extremista. Ela está vagando de maneira coerente e consciente com a sua responsabilidade na vida. Que é não machucar os outros. Que é não propagar a sua arrogância. Propagar a sua verdade. É porque ela não tem verdade nenhuma. Ela é iluminada. É uma pessoa iluminada. Então esse tipo de pessoa acaba se iluminando. Que nem o Sócrates foi dito como um grande sábio. O Confuso também foi dito como um grande sábio. Esse tipo de frase direciona para um grande sábio. Quer dizer que a pessoa que pensa assim. E manter esse mote o máximo possível como algo constante no seu raciocínio, na reflexão. Refletindo sobre isso o tempo inteiro. Não pode ser uma pessoa ignorante. Não pode ser uma pessoa maldosa. Não pode ser uma pessoa inescrupulosa. Um desumano. Mas sim é um intelectual. É um pensador. É um investigador. É um cientista. Isso é a definição de cientista. Conhecer a extensão da ignorância. E investigar o mundo. Não para chegar em respostas. Mas para chegar em acordos. Em contratos com a existência. Contratos que visam a prosperidade e a harmonia. E talvez o futuro. A longo e longo prazo. Não a curto e médio prazo. Mas a longo e longo prazo. Que é o futuro de estabilidade. Então o cientista tem esse tipo de viés. Se caso ele for um cientista coerente. Selectoralmente sábio. Ele pode ser um cientista arrogante. Mas um cientista. Ele sabe que o que ele conhece. É maleável. E é completamente volátil. Não é denso. Não é fixo. Desaparece como água entre os dedos. Como areia entre os dedos. O negócio só dissolve. Fala o dedo. Pisca o olho. O negócio desaparece. É tenso. Não tem a posse e o controle da realidade. Não tem controle nenhum. Não tem como competir com a realidade. Porque a realidade é maior que você. Esse tipo de pessoa que tem essa humildade. E tem dois minutos de aula. Mas em essa predisposição a se condicionar e participar da existência como alguém dentro da existência. Que é parte, mas jamais superior a ela. Que sempre imerso nela. Que sempre está submisso a uma regra existencial maior. Esse indivíduo, ele tem a posse do equilíbrio. E o equilíbrio garante para ele que ele não seja destrutivo. O equilíbrio garante que ele não seja arrogante. Que ele não seja estúpido. Que ele não seja desumano. Esse equilíbrio garante que ele seja uma boa pessoa. É uma tendência. Não é uma verdade. É uma tendência de pessoa positiva. Claro que você pode aumentar muito a extensão da sua ignorância sabendo que você é ignorante. Tem pessoas que param no meio do caminho. Falam, eu sou ignorante, mas tudo bem. Mas tem coisa que eu sei. E aí ela não conhece verdadeiramente. Ela para no meio do caminho. Para ela conhecer verdadeiramente, ela nunca pode assumir que ela conhece alguma coisa verdadeiramente. Se ela assumir que conhece alguma coisa e dizer que aquela coisa é verdade. Ela cometeu um paradoxo. Ela cometeu uma falha. E ela deixou a ignorância de lado. Ela tornou a ignorância, entre aspas, uma verdade. E ela não é mais ignorante. Se ela não for mais ignorante, ela não conhece o verdadeiro conhecimento. Ela está vacilando. Ela está sendo arrogante. Beleza, pessoas? A frase do dia foi essa. A frase do dia, né? A frase do dia. Valeu aí pela presença. Grato por quem ouviu isso aí. Obrigado, alunos ou ouvintes. Espero ter sido útil para vocês. Foram boas frases, frases interessantes, frases construtivas e boas para pensar, boas para refletir sobre nós mesmos, refletir sobre as pessoas ao redor, refletir sobre as nossas propostas intelectuais e morais, é claro, de valores. E é isso aí. Até mais, pessoas. Falou, Zé. Então, até mais pessoas do UBS também, do YouTube. Grato pela presença. Valeu mesmo, pessoas. Até a semana depois das férias, né? No caso dessa aula aqui. E a gente volta bem depois, tá? Mas é isso aí. Grato mesmo. Falou, pessoas. Até mais.